10 minutos. Miller, é o Jensen. Estou saindo do trem agora. Entendido. Vamos conversar quando você chegar. Está vindo direto para o escritório? A menos que tenha problema no ponto de controle. Seus papéis devem estar em ordem. Então, só fique na sua. Câmbio desligado. Desligar. O documento deve estar tudo em ordem. Temo que não esteja. O quê? Como assim, documentos são inválidos? Você acabou de deixar minha mulher passar. Não sei. Eu? Eu? Cura. O que foi? Ah, nome. O que foi? Ah, desculpe. Desculpe. Droga. Ah, Urva! Seu ladrão maldito! Por que não olha por onde anda? Aqui, deixe-me te ajudar com isso, senhora. Aqui, deixe-me te ajudar com isso, senhora. Senhora, é sério? Poderia ter dito, docinho. Recebeu a minha mensagem sobre Dubai? Sim. Fico feliz que esteja bem, Aaron. Aquela emboscada pareceu bem ruim. Não foi o esperado, isso é certo. Alguma ideia de quem tem sido? Tenho certeza que a força-tarefa vai descobrir algo. E que não vai ser o que o coletivo Jagannata descobriu. Mas é meio estranho, não acha? A Interpol envia a sua equipe, a equipe de Praga, para Dubai em primeiro lugar? O Miller disse que estavam enrolados. Informações de última hora. Éramos a única equipe disponível. É, bom, isso é mentira. Melhor ir andando. O coletivo tem ficado de olho em todas as divisões da força-tarefa, desde que te colocamos em uma delas. Eles têm uma equipe humana, poderiam ter estado lá bem antes do que você achou. Então por que nos enviaram? Não sei. Se a força-tarefa for uma fachada iluminante, como todos suspeitamos, não faz sentido enviá-la para uma emboscada. A menos que queiram fazer aqui, que vejam algo, oficialmente. Encontrei. Aqui está. Pode. Algo é. Se prepara para o seu papiro. Não faça um escândalo, Laura. Eu nem pensaria nisso, Alex. Eu juro que só piorou aqui nos últimos dias. Todo mundo está se cuidando, apavorados que aprimorados como nós, ataquem novamente. Alguém provavelmente vai. Trate as pessoas como animais por tempo suficiente, agir como tal. Se diz isso, como se não pudéssemos impedir isso. Já tentei há dois anos. Não deu muito certo. Então o quê? Qual é o seu problema? Está dizendo que devemos desistir? Deixar o ódio e o preconceito tomarem conta? Para o inferno com isso. Estou dizendo que só posso ir atrás de inimigos que posso ver, Alex. Os homens que causaram isso tudo, os verdadeiros detetores do poder, eles é que eu preciso deter. Você, hein? Você, eu, Coletico, Jaganata, estamos todos tentando impedi-los. Mas não quer dizer fazer vista grossa para... Me ajude a encontrá-los. Por favor, esta fila está em... Volte para a fila, sim. Ok, ok, espera aqui. Na fila? Espere. Apresente os documentos. Se comporta, Aladão? Eu não acredito que está fazendo isso. Você que pediu isso. Tira sua mão daí. Torne isso mais difícil do que precisa ser. Detesto essa cidade. Vamos. Se tiver razão sobre Dubai, sobre os Illuminati, precisando que a sua equipe seja testemunha, então precisamos descobrir o motivo. quem te deu as ordens de mobilização? Foi o Miller. Mas deve ter vindo de algum escalão acima. Não quer dizer que ele não está por dentro. Já ouviu falar da SNL? A subnet neural, claro. A TF-29, os diretores a uso para planejar operações de comunicar em particular no ciberespaço. O que é isso? Chip de sussurro. Dispositivo de escuta sob medida. Janus o projetou para caber na placa-mãe da SNL. Ah, Janus, o elusivo, líder dos ativistas. Algum dia eu vou conhecer o cara? Um dia, talvez. Agora você precisa se concentrar no Miller e encontrar o jeito de acessar a placa-mãe da SNL. Alex, está bem? Sim. Sim. Vamos embora daqui. Ouviu isso? Vou dar uma olhada. Ok. Tenha cuidado. Vamos conversar. Vamos. 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 Para trás, deixe-me de baixo. 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 Eu sei que os meus sistemas estão surtando um pouco. Preciso dar uma olhada nisso, mas se quiser se encontrar, eu... O quê? Não, não, não. Eu estou bem, cara. Você se cuida aí. A garota aqui é dura na queda. Me liga quando estiver útil de novo, tá? Tá bom. Eu ligo. Dá mais. Agora, eu vou ver negras. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Acesso negado. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E se ele nunca esteve aqui, no escritório principal? Viva. 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 Tem gente do chá. Tem gente do chá. Tem gente já soou alguma coisa? A gente tem que verificar o perímetro, timbro . Ei. Pode ser que a gente tenha algo aqui. Vem comigo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto